Segundo informações, o condutor deste veículo conduzia sentido Paysandu para Maringá na PR-323 e no trecho da rodovia que está mal sinalizado em obras, o motoqueiro que vinha em sentido contrário perdeu o controle e colidiu violentamente com a frente do veículo. O motoqueiro, que não foi identificado, ficou em estado grave e foi socorrido pelo SEAT com o apoio da Defesa Civil. Segundo o motorista do carro, o impacto foi muito rápido e não foi possível evitar o acidente. Ele bateu bem no canto, então não teve como fazer nada, eu apenas segurei no freio que eu estava devagar. Se eu estivesse correndo, o impacto podia ser maior. E ali começou a pegar fogo do lado do carro ali, aí no impacto ele já caiu para lá e eu parei aqui. E após ser estabilizado pelos socorristas, o condutor da motocicleta foi conduzido a um hospital de Maringá e não corre risco de perder a vida. O motorista da motocicleta se feriu gravemente pelo mecanismo de trauma, teve traumatismo crâniano, ou seja, ferimentos na cabeça, ferimentos na coluna, fratura na perna, ou seja, teve múltiplos ferimentos. É uma situação grave, mas já foi atendido pela viatura do SEAT e do Corpo de Bombeiros, já está a caminho também nesse momento uma viatura do médico, um suporte avançado do SAMU para dar um melhor atendimento para essa vítima. E aí